O projeto Seleção Escolinha de Triatlon de Alto Rendimento nada mais é do que a peneira do projeto Escolinha de Triatlon formando campeões. A gente está no quarto ano de execução desse projeto, que dá oportunidade para crianças e adolescentes praticarem o triatlon de forma 100% gratuita. E nesses três anos de execução, indo para o quarto ano, a gente conseguiu descobrir vários talentos. E nesse projeto Seleção Escolinha de Triatlon, a gente está selecionando os 10 potenciais melhores atletas para o alto rendimento. E esses 10 atletas vão receber uma bolsa auxílio financeira mensal, uniformes, equipamentos e o principal, um treinamento especializado, específico para o alto rendimento. E vem confirmando que o nosso projeto Escolinha de Triatlon formando campeões é um formador de atletas. E esse é o nosso grande objetivo, formar atletas para as futuras gerações olímpicas do país.